Você que é gamer já está ciente de alguns memes padrão aqui da comunidade da indústria do mundo dos jogos. Memes como todo mundo está raipado por Cyberpunk 2077, ele vai ser o melhor jogo de todos os tempos. Memes como a EA sempre vai ser a pior empresa do mundo dos jogos da história da Terra. E memes como a Epic Games também nunca vai lançar os recursos que eles prometeram há 25 mil anos atrás. Aqui na Central especialmente a gente adora zoar a Epic Games e trazer as novidades. Todas as vezes que eles mentem, eles tentam comprar a galera com um joguinho gratuito, dando aquele pão com mortadela que o gamer adora. E basicamente desmascarando todas as safadezas que eles fazem. Mas olha, hoje é um dia especial, hoje é uma marca especial, hoje é um acontecimento especial para a Epic Games. Porque galera, quem fala com vocês é o Lano da Central. E agora eu acho que vamos passar para vocês uma notícia incrível, porque é oficial galera. Cara, atualmente você piratear um jogo no PC possui mais benefícios e mais features, mais destaques do que a própria Epic Games Store. Porque os pirateiros criaram uma ferramenta de conquistas. E acredite ou não, ainda não tem conquistas na Epic Games Store. Que vexame né cara? Que vexame. Esse é aquele típico caso onde a comunidade, os pirateiros atualizam mais a plataforma do que a própria empresa. A gente viu acontecendo com os hackers do Fallout 76 que a galera estava atualizando mais o jogo do que a Bethesda. Não que foi para o lado positivo, mas estavam atualizando. Pelo menos a galera é empenhada nisso. E aí eu te pergunto Lano, se você tem uma empresa multibilionária, que você tem os maiores recursos ali. Você tem a galinha dos ovos de ouro ali, o Fortnite, que dá dinheiro infinito. Parece uma vaca. É só apertar as tetas que sai dinheiro, tá ligado? E os caras não colocam desenvolvedores para fazer esse recurso rápido. Porque assim, que vai ter o recurso é inegável. Toda plataforma tem recurso de conquistas. Mas por que está demorando a Epic? Porque vocês não tem capacidade de botar mais pessoas para trabalhar nas features? Eu acho que a maior crítica a eles é essa. Era o que eles tinham que focar e melhorar, né? Com certeza. Deveriam e não fizeram até hoje, né? Depois de todo esse tempo, a galera ainda está aí abandonada. Você vai aí conhecer todas as informações sobre essa história bizarra, esse grande meme, né? Mais um meme para a listinha da Epic Game Store. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está achando esse vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, como vocês sabem, ano passado, 2019, foi marcado por muitas coisas negativas, positivas. E uma delas foi a pior, com certeza, foi a Epic Games Store. A Epic Games, como o Art falou, né? Dona do Fortnite, que produz dinheiro infinito. Aquela é basicamente uma impressora de dólares. Aquela desgraça. É o game do momento em todo o planeta. E aí a Epic Games, aproveitando toda essa situação, todo esse gasto, todo esse dinheiro que eles estão tendo, eles viraram e falaram, queremos bater de frente com a Steam. Queremos acabar com o monopólio da Steam. Esse mercado digital no PC e queremos acabar com esse monopólio. Queremos entrar de cabeça e queremos criar uma competição. Eles queriam ter uma coisa competitiva. E eles começaram a lançar a Epic Games Store. Essa que seria uma loja semelhante à Steam. Só que com um grande diferencial. Que não tem porra nenhuma nessa loja. Tem um jogo pra te comprar, pelo menos. É só isso. Pra começar que, tipo, né? Tem jogos, mas não tem tantos. O Steam, claramente, não tem muitos jogos em questão de quantidade em geral. Mas o que surpreende é a quantidade de recursos que faltam na Epic Games Store. Desde o seu lançamento lá em 2019, no começo do ano, né? Que a gente começou a ter um engajamento forte. A gente não tinha coisas como comprar na sua própria moeda natural. Você não tinha carrinho de compras. Você não tinha como jogar offline. Você não tinha como salvar na nuvem. Não tem conquistas. Não tem análises. Não tem comunidades. Você não pode editar o seu perfil. Você não pode colocar fotinho. Você não pode fazer nada, tá ligado? Pensa numa Steam, só que sem absolutamente nada. A gente até brinca, né? Que você comprar um jogo na Epic Games é a mesma coisa do que jogar um jogo pirata, tá ligado? Esse é o meme. Essa é a piada. Porque lá não tem recursos. Sim, você só tá jogando o jogo e, tipo, não tem nada. Não tem uma camada de recursos e outras coisas que você pode, né? Uma camada de fichos que você pode aproveitar. Você simplesmente compra o jogo, joga e deu. É isso. É. É só isso. Ele só tá lá instalado no seu PC. E eles tiveram a audácia ainda de começar a pagar por exclusividade de jogos. Então, por exemplo, o Metro Exodus era um jogo que ia lançar na Steam e outras plataformas. A Epic Games foi lá e pagou milhões em um acordo de exclusividade pra retirar o jogo da Steam e só lançar, tipo, no ano que vem. Entendeu? Só, no caso, hoje, em 2020. E isso aconteceu o ano passado inteiro e continua rolando até hoje, né? Tipo, diversos jogos que são de... Tipo, sei lá, da Ubisoft, por exemplo. Da Take-Two, né? Da 2K, que é o Borderlands 3. Diversos jogos de companhias third parties, de outros estúdios, estão sendo exclusivos da Epic Games Store simplesmente pelo fato de que a Epic foi lá e pagou por exclusividade. Ou seja, a única maneira deles conseguirem clientes é obrigando você a comprar ou na Epic Games Store ou piratear. E no caso da Ubisoft é até burrice, porque você pode ir lá e comprar na Uplay. Eles só tiraram na Steam. Era basicamente só pra prejudicar a Steam e não porque eles queriam fazer uma concorrência ali, né? Exato. Então, assim, a Epic Games Store é babaca, é ruim, né? E é ainda hipócrita, porque eles falam que eles querem fazer uma concorrência, um mercado, um livre mercado. Só que eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles estão fazendo um monopólio. Eles estão falando mal do monopólio da Steam, mas estão criando o próprio monopólio. Fazendo aí, obrigando a galera a comprar os games exclusivos da Epic Games Store. Então, assim, não tem liberdade nenhuma. Isso aqui é só safadeza deles. E eles estão injetando os milhões de dólares infinitos deles na Epic Games Store na expectativa de virar uma Steam do futuro. Agora, além de toda essa safadeza, e além do fato da plataforma não ter nada, eles prometeram no começo de 2019 que, não, a gente tá comprando exclusivo, mas é só temporário. A gente vai parar logo em breve. Não pararam. Eles prometeram. Não, a plataforma tá vazia de recursos, mas a gente vai entregar tudo até o final do ano. Eles falaram que na época do Borderlands, até o Randy Pitchford falou isso no Twitter naquela época, dizendo que, ah, quando lançar o Borderlands, a plataforma já vai ter as coisas. Só que não, né? Já vai lançar o Borderlands 4 e a Epic Games Store ainda é uma porcaria, né? Então, assim, plataforma totalmente quebrada, cagada, incompleta. E agora a gente fez essa notícia incrível. Mandaram pra gente no Twitter, né? Recentemente marcaram a gente. Essa notícia é fantástica, olha só. A comunidade de pirataria no PC acabou de criar uma ferramenta que rastreia conquistas em jogos craqueados. Olha só. É o conhecido como Achievement Watcher. Você instala um jogo pirata, né? E aí você consegue ver as conquistas que você teria recebido numa Steam, em um emulador. E olha só. Funciona até os troféus do PlayStation 3. Se você tem um emulador de Play 3, você consegue ganhar troféu. Então, assim, é oficial. É oficial. Você jogar um game pirata, hoje em dia, tem mais recursos do que a própria Epic Games Store, que ainda não lançou um sistema de conquistas. Então, assim, como é vergonhoso, né? Como é vergonhoso a Epic Games Store, que tem dinheiro infinito, né? Milhões, milhões, bilhões de dólares sendo faturados anualmente. Uma equipe gigantesca de desenvolvedores que estão trabalhando, né? O interesse deles em se transformar numa nova Steam. E mesmo com todos esses benefícios, todas essas cegalias, os caras, depois de anos, ainda não lançaram a porra de um sistema de conquistas, sendo que a porra de um bando de nerd, um bando de hackers, no meio do seu tempo livre, foram lá e fizeram uma ferramenta que tá funcionando até com o troféu do Play 3. Então, assim, tá meio vergonhoso, velho? Eu não tava na hora da Epic Games acordar e parar de investir em exclusividade, parar de fazer safada de comprar jogos exclusivos que não são deles e começar a investir esses milhões em desenvolvimento pra plataforma deles ser boa, de fato, e bater de frente com a Steam como deveria ser? Eu penso o seguinte, que a Epic Games, ela vai deixar de ser uma plataforma ruim, eu vou deixar de usar a plataforma da Epic quando eles pararem de comprar exclusividade e quando eles começarem a disputar mesmo, fazer o que eles estão propondo de disputar com a Steam, de tirar o monopólio, mas disputando da forma correta, porque você disputando com a Steam em questão de preços, por exemplo, você já ia me ganhar, por exemplo, porque você tá fazendo uma concorrência e você tá baixando o preço e você tá chamando o consumidor pra sua loja dizendo, olha só, eu vendo mais barato, e não, olha só, é só eu que estou vendendo, entendeu? Você para de comprar exclusividade e baixa o preço, pronto, faz isso, é uma competição sadia, tá ligado? E outra, como você disse, eles têm desenvolvedores, eles têm dinheiro, e aí os caras que são hackers, que têm que ir atrás de códigos, têm que pegar coisa da Steam, que tem que pegar linhas, que não sei o que, tem que fazer uma maracutaia toda, conseguiram. Aí agora a Epic, a Epic que tem os estúdios com ela, que tem os desenvolvedores enviando tudo pra ela, mano, é só a Epic estralar os dedos e falar assim, ó, galera, eu quero saber tudo sobre o jogo aí, aonde que tem as conquistas e tal, passa pra mim e vou fazer o sistema aqui. Eles fazem, mano. Por que que não fizeram até agora? Por quê? Porque eles estão preocupados com outras coisas, pelo visto, né? Eles falam que querem fazer uma plataforma robusta e tal. Daqui a alguns anos, acredito que seja, porque, mano, de tanto reclamar, de tanto eles ouvirem que a gente tá insatisfeito com isso, a algum momento isso vai chegar. Mas, meu amigo, esperar os pirateiros fazerem antes é um tapão na cara, velho. É um tapão na cara. É muito vergonhoso. Tipo, vale a pena lembrar, né, que a Epic Games tá demorando, mas eles ainda estão desenvolvendo esse sistema de conquista, né? Desde a versão 1.3, eles implementaram o recurso, só que não tá visível pro público. Ou seja, tá lá, mas ninguém consegue ver ainda. Porque provavelmente tá em período de testes, certo? Só que, cara, quantos anos que a Epic Games tá aí enchendo o nosso saco, comprando exclusividade, te obrigando a jogar na plataforma deles, sabe? Já era pra esse recurso estar disponível faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, assim, é oficial. Os piratas, a comunidade de piratas, tá conseguindo atualizar mais rapidamente os jogos do que a própria Epic Games Store com milhões e milhões. Lembrando, esses caras tão fazendo coisa por debaixo dos panos, ilegalmente, tentando encontrar arquivos de conquista dentro de rastreadoras da Steam, dentro de rastreadoras de jogos. Ou seja, é mó trampo. Coisa que a Epic Games não teria nenhum trampo, porque, como você falou, ele já tem os contatos dos estúdios. Ele já tem os jogos lá abertos, bonitinhos. É só eles o quê? Fazerem o recurso na Epic Games Store. Bota 10 nego na Epic Games Store e uma certa quantia de dinheiro. Mano, certeza que eles conseguem fazer isso em uma semana. Duas semanas. Pô, contrata os pirateiros aí, mano. Os caras fizeram. Contrata eles, velho. Eles já sabem como fazer. Então, assim, é uma vergonha. É uma vergonha. Porque você entra aqui no website do Achievement Watcher, você vê que é um sistema robusto. Olha só, cara. Ficou bonito, né, a interface. Ó, ficou bonitinho. Aparece ali como se fosse do Xbox, uma notificação do Xbox, porque, na verdade, utiliza o mesmo sistema de notificação do Windows, né? Então, assim, ficou bonitinho, cara. E, ó, tem um suporte para diversos emuladores e diversos grupos de... Inclusive, como o que eu não acreditei aqui, o RPCS3, que seria um emulador de Playstation 3. Ou seja, jogos de Playstation 3 tem seu troféu, né, rodando nesse Achievement Watcher e não tem na Epic Game Store. Então, assim, que vergonha, velho. Que vergonha absurda. Eu acho que já tá mais do que na hora da Epic Game Store abrir os olhos e ver que eles têm que começar a investir esse dinheiro aonde realmente merecem investi-lo. Que, é claro, na qualidade da sua loja. Como você falou, White, eu acho que tem muito potencial. Eu acho que a Epic Games é fantástica quando o assunto é games como serviço. O Fortnite tá aí. Ele é maravilhoso em questão de conteúdo. Não, até o background, né, até a proposta deles, o pensamento deles é bom. Só que é hipócrita. É isso. É hipócrita. Então, assim, por que vocês não pegam todo esse cuidado, toda essa qualidade que vocês têm com o Fortnite, por exemplo, e injeta na Epic Game Store, cara? Se vocês não querem bater de frente com a Steam, então sejam melhores que a Steam. Quebrem os padrões. Bota todas as features lá e vende o jogo por 50 quanto mais barato, pra te ver se as pessoas não vão ir pra tua loja. E bota mais features. Faça melhor que a Steam. A Steam pode ser muito melhor, entendeu? A Steam atualmente é a melhor plataforma que a gente tem no PC. Mas dá pra ela ser muito melhor. E Epic Games tem todos os recursos pra ser melhor que a Steam. Então, assim, falta só vergonha na cara. E parar de investir dinheiro no errado. Você não tem que obrigar. É, você não tem que obrigar a gente a utilizar a sua plataforma. Você tem que convidar a gente a utilizar a sua plataforma. E a gente vai usar porque ela merece. Tem que convencer a gente a usar. É isso. Exato. Entendeu? Porque, na boa, depois que acabou a exclusividade do Metro, começou a vender que nem água na Steam. Certeza, quando acabar as exclusividades dos outros jogos, também vai vender que nem água na Steam. Então, assim, meu amigo, exclusividade só garante que o seu adversário tá deixando de ganhar. Não significa que a galera vai sair perdendo. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai comprar. E quando a gente puder comprar, a gente não vai escolher a sua plataforma, porque a gente se lembra das cagadas que você fez no passado. Não é mesmo? Então, bora convencer, como você falou, bora convencer os gamers e bora ganhar o seu devido respeito. Bora ganhar a devida clientela da maneira correta. Certo? Então, galera, agora que vocês estão cientes desse absurdo, né? Dessa vergonha alheia que a Epic Games tá passando, que até os pirateiros tão conseguindo atualizar mais que a própria plataforma, com milhões, né, por trás deles, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a toda essa situação? O que vocês acham desse sistema de conquistas? E o que vocês acham sobre a Epic Games Store? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.